Arte News. Hoje celebramos o aniversário de três figuras notáveis, Lupicínio Rodrigues, Nádia Boulanger e Franza Emilce Lampapa. Cada um em seu campo, deixou uma marca profunda e inspirou gerações ao redor do mundo. Lupicínio Rodrigues, nascido em 1914, é uma das figuras mais icônicas da música popular brasileira. Compositor de sambas-canção que tocam o coração, Lupicínio é conhecido por suas letras emotivas que retratam o sofrimento amoroso, o que ele chamava de dor de cotovelo. Canções como Vingança e Nervos de Aço se tornaram verdadeiros hinos para aqueles que vivenciam o amor não correspondido. Com sua capacidade única de transformar sentimentos intensos em música, Lupicínio criou um legado duradouro que ainda ressoa na música brasileira. Nádia Boulanger, nascida em 1887, foi uma das mais influentes pedagogas musicais do século XX. Ela formou uma geração de compositores e músicos renomados, como Aaron Copland e Astor Piazzolla, moldando o futuro da música moderna. Além de seu trabalho como professora, Boulanger foi uma maestrina talentosa e uma compositora dedicada, embora tenha se destacado principalmente por seu papel de mentora. Sua abordagem rigorosa e emotiva à música garantiu seu status de lenda no mundo da música clássica. Franz Emil Silampapa, nascido em 1888, foi um aclamado escritor finlandês e vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1939. Suas obras se tratam de maneira sensível à vida rural finlandesa, capturando a conexão intrínseca entre o ser humano e a natureza. Em sua obra mais conhecida Silja, a jovem Silampapa tece uma narrativa que explora a tragédia e a beleza da existência humana em meio à paisagem natural da Finlândia. Sua literatura lírica e profundamente humanista o estabeleceu como um dos maiores nomes da literatura nórdica.